370 mil seguidores. Eu sou o seguidor dele também. 370 mil seguidores. Estopim e Catatau ganharam uma festa com tudo que um aniversariante tem direito, até bolo. Que delícia, quero ver, olha só. Bexigas, enfeites, comidinhas, bolo, convidados. Poderia até ser uma festa de aniversário tradicional que a gente está acostumado. Mas o que diferencia esta festa de outras é o aniversariante. Ele é nada mais, nada menos do que o cachorro mais popular da internet. Sim, o Estopim e a Capixaba vai assoprar, ops, vai latir para as velhinhas. As primaveras do Estopim e foram comemoradas nesta área reservada para os pets num shopping de Vila Velha. E é claro, os convidados trouxeram os donos deles. Esse é o cachorro, esse? Como é que é o nome dele? Torre. Hoje você veio para cantar parabéns para ele? Sim. Você conhece o aniversariante? Sim. Da internet? Meu pai já falou sobre ele. Ficou famoso por causa da greve dos policiais, que o dono não podia sair de casa para comprar ração, tadinho, comer fubá. Ah, e ele ganhou muitos presentes, viu? Ah, coisa boa, hein, Estopim? Olha aqui os dois, olha aqui os dois, olha os dois presentinhos, que a Mel e o Vitor disseram, leve os dois presentinhos para os aniversariantes. Quando chegou, claro, o assédio foi inevitável, a galera queria fazer foto, pegar no colo. Estopim e a Capixaba, uma estrela canina. Passamos agora ali dentro do shopping, várias pessoas tirando fotinha com eles, estão famosinhos mesmo. Eu falei para a Bianca, aquela mocinha do começo da reportagem, que o Estopim era meio estressado, bravo. Ele é bravo, eu conheço ele, ele é bravo, hein? E não é que ele me quebrou, o Pop Dog estava numa tranquilidade, todo zen. O aniversário foi uma oportunidade para que o Estopim recebesse todo o carinho que vai além das redes sociais. Canadá presente, ganharam bandaninha, ganharam uma feira de adoção agora também, foram lá ajudar os amiguinhos que não tem dono ainda. Quer dizer, eventos sociais para eles é o que não falta. Vários, três hoje, só hoje. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uau, 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 uau. Parabéns para você, falei na língua dos cachorrinhos. Estopim e Catatal, essa dupla sempre rende boas histórias. No bairro Vila Capixaba, em Cariacica, os moradores estão assustados. Bandidos têm atacado o comércio, Torino. Em algumas lojas, elas não abrem mais aos sábados. O que a população tem reclamado é da falta de policiamento no bairro. Até um grupo de WhatsApp foi criado pelos moradores para alertar quando há pessoas em atitude suspeita na região. Veja só. Falou que é para buscar mais segurança para o bairro, o pessoal de Vila Capixaba, em Cariacica, se reúne em peso. É que a situação por aqui está difícil. Ninguém mais anda na rua sem se preocupar. Nós sai, anda, já preocupado, olhando para trás, ver se tem alguém acompanhando. Depois de nove horas, você não vê um policial, pelo menos lá na esquina, para poder você chamar. Você não vê. Dona Ceia e a filha passaram um aperto daqueles na semana passada. Nem tiveram coragem de voltar para casa. A gente estava chegando em casa, entendeu? Aí tinha os dois motoqueiros, um de cara de moto, estava em dois numa moto. E a gente sentiu que eles estavam perseguindo a gente, entendeu? Inclusive, a gente ia entrar para dentro de casa no portão. Aí a gente nem entrou, porque nós ficamos com medo. Só este mês, câmeras de segurança de comércios e residências flagraram duas ações criminosas. A primeira acontece em um bar. Dois homens estão bebendo quando os criminosos chegam e começam a pegar os celulares das vítimas. Eles são violentos. Um deles chega a dar uma rasteira em uma delas. Menos de uma semana depois, foi a vez deste homem que aparece nas imagens com uma caixa. Ele segue para o carro e é rendido. Repare que ao ver a situação, essa outra pessoa recua. E os criminosos saem levando o carro da vítima. Por conta da violência, alguns comércios do bairro já nem abrem aos sábados. O desse comerciante, que prefere não ser identificado, é um deles. Sem segurança, eu não vou abrir mais ao sábado. É quatro horas de serviço aí que não vai compensar o risco. A loja de uma amiga minha, que também foi uns 15 dias atrás, passou o maior sufoco dentro da loja. Os caras ficaram mais ou menos uns 30 minutos dentro da loja com ela. Ela passou o maior aperto da vida dela, ameaçando ela, entendeu? Inclusive, ela até falou que está até desanimada de continuar a trabalhar. Está querendo até fechar a loja. Nesse prédio, que fica exatamente na praça de Vila Capixaba, funcionava a sede da Polícia Interativa, que foi retirada daqui a cerca de dois anos. Depois disso, tornou-se a sede da Guarda Municipal de Cariacica. Mas, de acordo com os moradores, agora está sempre fechado. Quando tinha a Polícia Comunitária, era melhor. Eles faziam a ronda aqui com mais frequência. Agora está mais complicado. Os moradores sentem falta da polícia. Estão assustados com a quantidade de assaltos que vem ocorrendo por aqui, principalmente do início do ano para cá. Infelizmente, a polícia passa e não faz nada, porque o policial está cansado de levar para a delegacia e o cara sair primeiro que ele de lá, porque tem que ficar preenchendo papelada. Essas leis nossas aí hoje não estão favorecendo mais a sociedade. É só o vagabundo. A insegurança é tanta que eles criaram o grupo no WhatsApp para alertarem uns aos outros sobre situações suspeitas e de perigo. Eu moro aqui há 40 anos, no bairro. Nunca chegamos numa situação dessa que está agora, entendeu? Está difícil de ficar na rua, se anda preocupado, porque aqui fora está perigoso e as pessoas vão se intimidando e ficando cada vez mais presas dentro de casa. Com esse WhatsApp, a gente consegue divulgar melhor para as pessoas o que acontece com os casos de assaltos e tomar providências cabíveis.